o salve salve galera como é que vocês estão bem vindos a mais um vídeo de fora de bora jogar ou galera vamos lá vamos ver o que a gente tem aqui de novo lá para mim o gui falou para mim que tinha uma roupa nova aqui cara deixa eu dar uma olhada óculos de nerd gosma que do errar a gosma do terraria é isso erraria cultista lunático plantera vendedor de roupas nossa cabeça simples coroa orelha de coelho múmia vai que legal é sombreira tem que jogar com sombreiro corpo azaque nossa um monte de coisa legal que abriu aqui velho choveu night velho nossa carne corpo simples mochila grande mochila luxuosa sem mochila mochila simples mochila grande mochila luxuosa sem asas asas de fada vamos quase de forma vamos tirar o sombreiro eita game kid caraca velho olha olha isso meu deus que legal um bonequinho não sabia que tinha roupa não cara tá um monte de roupa legal cara e será que essas roupas tem alguma coisa a ver com os efeitos não os efeitos são independentes delas né acho que a gente a gente sabe por gente já ter o artefato a gente tá ganhando as parada né eu acho né ó a gente tem uma técnica aqui vamos pegar essa técnica falar para mim investir em indústria porque indústria dá para minerar é minerar automático e aí é pior que tem algumas habilidades aqui que eu queria cara na verdade não na verdade não né na verdade era só é bom com a condição vamos lá fornalhas funciona 25 mais rápido forja 25 mais rápido aqui desbloqueia aço real desbloqueia roupas reais e esse desbloqueia usinas vamos fazer esse aqui que aí a gente vai ganhar bastante XP a gente vai completar bastante missão e aí depois a gente pega isso aqui ó física automoção desbloqueia obelisco mineradores itens caídos coletam a si mesmo que caraca desbloqueia obelisco minerador nossa essa aqui que eu quero muito obrigada que deu a dica falando aqui para esse caminho mais ou menos para esse caminho aí é ia liberar a mineração automática velho nossa aí sim cara agora o pai agora o pai tá como aquele jeito irmão bicho tá com fogo nos bichinhos eu vou nos bichinhos não vou tacar fogo em ninguém animais mais vivos vão continuar vivos aqui no meu mundo aí saiu um paninho aqui beleza vamos lá levar para a princesa que ela falou que queria isso você consegue passar ali né meu Deus eu tô dando a volta em tudo e não consigo porque eu coloquei as opções as habilidade que dá o triplo de material tá ligado então eu enche muito rápido perfeito aqui está meu amigo o chacan e sim aí eu gostei balzinho devia ter levado uma chave já né mano tá eu vou abrir aqui e é essa nossa braboletinha animais confere 25 porcento mais recursos e aparece com muito mais frequência a ae agora até ela vai lotar de animais aí nossa que maravilha cara caramba deixa eu passar pelo amor de Deus pelo amor de Deus minha Nossa Senhora queria um cofre para guardar item vamos lá lá naquele lugar novo lá que abriu ele tá aqui embaixo né bom galera Galáxia ancestral meu amigo Guilherme falou para mim o eu tenho que olhar em cima da torre para ver o resultado o resultado do enigma deixa eu dar uma olhada aqui em cima da torre a segunda janela é aquele símbolo ali aquele aquele G parece um G ao contrário mas e agora é para é para ativar eles não tô entendendo ali tem um monte de de botão esses botão é para ativar para deixar sem ativar beleza bati aqui uma print para mim dar uma olhada aqui do lado para poder ver esses símbolos e deixa eu ver se eu entendi velho eu não tô entendendo muito bem não mas eu acho que a gente consegue ativar até um tá ligado a gente consegue ativar até um desses caras vamos ver eu vou ver se eu consigo e é ativar os que estão apagado né cadê eu não sei se não sei se esses que estão apagado lá se é para ficar apagado ou se é para ficar aceso se for para ficar ó esse aqui é o desenho dos que o que tá apagado no desenho é o que eu acendi aqui ao contrário a galera não sei galera sério não tô conseguindo raciocinar em cima do da dica que o Gui me deu ele falou que a solução tá em cima da janela mas não faz sentido cara já acendi eu já coloquei os negócios acesos nos blocos que estão faltando ali e não deu nada e já e para acender os outros todos não dá porque só tem quatro blocos não dá para acender tudo tem que acender essa fileira aqui inteira galera ó que vai um aqui vai outro é que vai ter que acender um pode ser manualmente mas não dá também e a gente que botar um bloco aqui embaixo o cara não dá velho não sei não sei como é que resolve isso aí galera não sei velho não entendi nada mano desculpa eu vou ver eu vou ver eu não sei lá fazer a nossa mochila é de seis couro e seis roupa velho nossa couro precisa de muito cara fazer a mochila coisa enorme ai ai cor vamos procurar cor essa poção que faz o que mesmo o canto de ana e vamos ver o que ela faz animais confere mais recursos animais e fadas surgem perto de você vamos pegar animais e fadas e dois vamos 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 sujeitão sujam eu preciso de couro para de nascer galinha eu preciso de couro não preciso de galinha meu deus tá aparecendo só galinha não acredito nisso cara para de passar galinha eu quero vaca ovelha qualquer coisa menos galinha e aí e pronto vaquinha vaquinha ou búfalo pode ser o búfalo também pegar mais uma garrafinha vai aparecer vai aparecer mais e mais fadinha né aí a gente já pega já completa tudo vai 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 12 12 12 10 9 vai cara e aí que peguei peguei o que que é isso tá ferro mano tá conseguindo deu algum golpe aqui eu não sei eu não sei algum golpe velho caraca tá bom vamos andar pelo lugar que nossa tá destruindo tudo velho que que é isso que copo foi esse maluco que eu dei aqui mano olha isso Jesus do céu velho puta vida mano quatro minutos de raio que 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 é isso caraca velho caraca mano vou colocar as fadinhas aqui e essa as fadinhas é mais difícil galera por isso que eu já quis guardar ela enche a vida toda mas importância caraca mano eu tô pegando muito item meu deus eu nem sei o que tá acontecendo porque que eu usei esse golpe velho vamos vamos abrir a nossa habilidade desse negócio explodindo aí velho eu não sei deixa explodindo aí eu não sei o que tá acontecendo não mano vamos pegar esse aqui ó toma o céu mano até aquilo fora de filha tá vamos vamos comprar umas ilhas vamos comprar umas ilhas a gente não comprou ilha hoje velho ele tá com 9 mil velho comprar umas mais baratas como sempre né ó o deserto a gente já tá quase cheio já aqui ó deserto tem um aqui o olho que tudo vê não sei o que tem que fazer nele pensa aqui do gelo nossa começar a abrir coisa do gelo pensa aqui é barato também dois mil dois mil e agora é mais baratinha dois mil aqui ó dois mil nossa cada coisa louca que apareceu velho olha isso aqui nossa cheio de emigmas essa mina aqui cara eu vou quebrar ela eu vou quebrar ela vou pôr em outro lugar aqui é muito ruim cara que já tem obelisco já tem um mercador eu vou quebrar ela vou pôr em outro lugar aí vou quebrar ela vou pôr em outro lugar não dá uma ilha boa para fazer ela aqui ali é boa mas eu nem precisa fazer um monte de caminho ó e eu não sei se essas coisas falam nos caminho mas aqui é uma ilha boa para colocar a mina ver como é que faz ela a galera parece que dá para pôr ela em cima da pedra então que eu vou fazer eu vou pegar esse aqui vou colocar vários vários desse desse negócio aqui para ficar fácil de se locomover aqui certo aqui ó aí ó tá vendo é bem melhor cara a gente consegue andar para todo lado não tem aquele negócio lá e ela tá bem no meio ainda aí agora a gente vai fazer a gente a gente vai colocar o negócio de mineração aqui ó cara ah não não é e minera sozinho velho eu vou pôr um aqui e o outro aqui tá eu sei que eu tô com fome meu deus o que tá acontecendo tem alguma coisa explodindo ali cadê come meu deus ah tá minerando lá lá que louco tá minerando para nós velho aí ficou bom demais e essa aqui cobre quase tudo e esse aqui tá cobrindo quase tudo também caraca aí sim velho e aí e daqui a pouco esse negócio aqui vai vai ixi mano olha o bichinho ali bichinho maluco ali hahaha vamos pôr ponte aqui vai e aí e aí e aí hahaha deixa ele quebrar deixa ele quebrar não tem problema não tem ponte a gente juntou as duas ilhas ali ó tá firmeza tá firmeza minerador automático cara parece um controlão de fliperama tá beleza daqui a pouco esse negócio aqui ó vai cuspir um monte de item ele vai lá e tuf minera de novo hahaha que beleza agora sim velho deixa eu ver o que que tem de três roupa tá façam as roupas roupas mágicas de beber de rios pegar aqui nos dinheiros a mochila minha mochila a que maravilha mochila enorme adiciona mais quatro espaços a adicionar o burro do tá então é isso aí galera espero que tenha gostado do vídeo se gostaram deixa eu gostei clica no like galera clica no joinha inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo grande abraço valeu e aí e aí e aí e aí